Existe também um mercado documentário, documentários e narrações de séries e documentários que veiculam, inclusive, apenas na internet. Então, além dos streamings, agora, com o crescimento dos streamings, com o crescimento da abertura para novos programas e tudo mais, então tem grandes possibilidades de você que está aí na sua casa, sentadinho, entrar no mercado de voz e participar de um casting, ser escolhido para narrar documentário no YouTube, para narrar documentário no Facebook, enfim, há grandes possibilidades de que você possa participar desses castings se você tiver uma qualidade de estúdio para oferecer e uma qualidade de interpretação. Está aí, o mercado só cresce e com os streamings cresce cada vez mais, então é mais um mercado de documentários e narrativas para você explorar. Documentários para grandes canais são feitos nos grandes estúdios, então o ideal é que você esteja lá nos grandes centros para gravar esse tipo de material. Mas hoje, com a quarentena, essas coisas já estão sendo gravadas dos estúdios, dos locutores, quem tem qualidade está fornecendo da sua casa. Então é muito importante você pensar e investir em qualidade para o teu home studio, para você realmente poder oferecer esse tipo de material. Tá? Tá?